O grupo Mirandela a Correr organizou três provas de atletismo que procuram trazer centenas de pessoas ao município de Mirandela. Com o intuito de promover não só o desporto como também a paisagem da região, será realizada a segunda edição do Traile Noturno e segunda edição São Silvestre, com a novidade de uma caminhada. Relativamente às provas, estamos a falar do primeiro Traile da Serra dos Passos, que vai estar englobado na festa da Serra, que a Freguesia dos Passos vai realizar também pela primeira vez. E então fomos convidados para fazer este evento, sendo que é um evento completamente gratuito para os atletas, com o direito ao almoço, ou seja, tem tudo para ser uma festa bonita, ainda mais sendo na Serra dos Passos, que tem um encanto incrível. Depois, a 27 de julho, vamos então ter o nosso segundo Traile Noturno, na Conferaria da Nossa Senhora do Amparo. Também já fizemos o ano passado, isto tem um intuito de dar uma ajuda à Conferaria e às festas da cidade, e é neste prisma que nós estamos neste evento. E depois, para o fim do ano, então fechar também com a segunda São Silvestre de Mirandela, que correu muito bem na edição de 2018. Vários atletas de norte a sul do país visitam Mirandela para poderem participar nas competições. Através da organização das várias provas, o Conselho tem vindo a afirmar-se no atletismo. Uma forma de afirmar Mirandela, onde diz respeito ao atletismo, é uma forma de nós também promovermos a nossa região, a nossa cidade, é uma forma de nós dinamizarmos o nosso comércio e vamos trabalhar a esta distância em conjunto para termos aqui um prémio monetário e os prémios que possam também fazer com que venham ainda atletas com mais gabarito para que esses objetivos todos se concretizem e com planeamento, com trabalho, com trabalho sério que estamos a fazer, de certeza absoluta que vamos conseguir. E Mirandela também está parabéns porque os mirandelenses no geral se envolvem nestes projetos. As inscrições estão abertas, sendo que a prova treino noturno Nossa Senhora do Amparo tem o custo de 10 euros. Foi ainda entregue o equipamento idealizado para as competições.